Bom dia, pessoal! Eu sou a Sueli Freitas. Hoje, pessoal, vou mostrar a vocês uma coisa linda, maravilhosa que tem aqui em casa, né? Nasceu ontem, então vou mostrar a vocês um videozinho curto só para vocês ficarem por dentro da natureza daquele casa, né? Daqui da roça, do sítio, né, gente? Então vamos ver que lindinho, gente! Muito lindinhos, eu vou mostrar a vocês. Olha só, gente, olha só que mojinhas! E a galinha é braba, viu? A galinha é muito braba! Olha só! Vou tirar ela aqui para vocês verem, ela vai ficar braba. Olha só! Olha só! Olha só! Olha só! Pera, mulher! Olha que coisinha mais linda, gente! Olha que coisinha mais lindinha, gente! Não é, pessoal? Uma coisa mais linda! Eita, agora eu tô aqui, eu vou botar ela nas copinhas. Eita! Ela é braba, é braba! Eita, tem um aqui debaixo, olha aqui! Ainda tem para nascer, gente! Ainda tem para nascer! Ainda vai nascer mais! Muito mimo hoje, né, pessoal? Muito mimo hoje, assim, né, pessoal? É sim, isso, ele... Vou rolar o urso que tá debaixo dela para ver se vai nascer. Tá beliscando! Tá beliscando! Ah, esse não presta mais, não! Esse também não presta mais! Esse não presta mais! Esse não presta mais! Esse aqui ainda vai tirar, gente! Não furou, mas ainda vai tirar! Só tem mais, mais outro! Olha, tá começando a furar mesmo! Deixa eu ver! Esse aqui ainda tá! Esse aqui tá balançando um pouquinho mais, mas eu acho que nasci ainda! Só tem dois agora para nascer, gente! Pois é isso, pessoal! Esse foi o videozinho de hoje, só para mostrar para vocês como é que está aqui em casa, né? Está tudo bem, graças a Deus! Estou um pouco sensativa, mas vai passar! Estou com uma vozinha triste, estou sim, mas vai passar! Em nome de Jesus, vai passar, né, gente? E outra, já passei por coisas piores, né? E dei a volta por cima e que Deus me abençoa que eu estou aqui junto com vocês, né, gente? Graças a Deus! Graças a Deus! Obrigada, meu Deus! Por colocar pessoas maravilhosas na minha vida, que colocam pessoas de palavras boas na hora certa! Muito obrigada, meu Deus! Tudo nessa vida passa! Trancos e barrancos, mas vai passar, né, gente? E eu estou muito feliz, muito feliz porque tem muita gente que está aqui comigo, que está prestigiando meu trabalho e que sabe da minha luta diária, meu trabalho diário, né, gente? E que eu desejo a todos vocês que tenham muita paz, muita sabedoria e Deus no coração! Porque quem tem Deus no coração tem tudo! Quem tem amor no coração tem tudo! Então é isso, pessoal! Esse foi o videozinho de hoje! E deixa aí o like! Quem não for inscrito, se inscreva! Ativa o sininho para receber as notificações! E até o próximo vídeo, se Deus quiser! É zoada de pinta, é zoada de calopsita, mas estou feliz aqui em casa no sítio! Um beijo no coração de todos vocês! Tchau!